A CIDADE NO BRASIL 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 Hora de partida, tu é demais O que deixa pra trás, quem que mais puta ama Vizinho na zona, desconsolado Gente, escaneça, chora, minha mama lamenta Saudade pro colo, eu venho a vovó Que os meninos também Eu duro da luta, vou caibou na banda, mas nunca vou parar Nunca vou parar Sem a vaiva, vou fazer um cerrone Encanto esqueci de vos milagres Canto belso, já não passa fome Pena chão, já não vai pra escola Nunca concha essa luxo não Muito menos, vocês ajudam não Não vem lá de gueto, não concha miseria Fome, castigo, tudo dork Mama de mel, que vou preocupar, os filhos está ali Tudo com esse, conta comigo Ou tá num tem festa, lá com o bú Os caminhos de roupa se marca Sapatos que vêm na Holanda Uriana, me olho e maria Mama, já não tô sem miseria Se vos senti falha Joga pro filho Tapa o dinheiro Lá vai ser ruim Puta vai somar Tapa de pombra Mama de mel, forte em creuceu Mama flow, soca bufãs e moda é xibiótica e camba é ropa Deixa a mulher com o filho patrão Posta foto, sou na tora e é vela Sete anos, é que há sete dias Trabalho com furta, boi gente se furtário Nenhum que malandro que for ladrão Nem cabrão, obra que mata, nenha que crime Põe mó na massa, bota é xígalã Ouve minha filha, boi tudo que resta Último gata, último canta, só coa de chão Mama de mel, boi filho pra chão Não é só uma juventa luta pra bo Quem me entende de bobo saber Que é a luxo e a joia mais preciosa Um camis de roupa se marca Sapatos que vêm de Holanda Uriana é meio limária Mama jantos e miseria Se vos senti falha Tchau, mambo filho Tapa o dinheiro Não é zero ruim Puta vai somar Tapa de compra Mama e meu Forte incrível Tchau, tchau